E o Santos, que vive a expectativa da chegada de Diego Aguirre nesta terça-feira para assinar contrato com o Santos e assumir a equipe no Campeonato Brasileiro. O Santos, que demitiu Paulo Turra já no início da manhã de domingo, anunciando que já não faria mais parte do Santos Futebol Clube e agora vem Diego Aguirre, quem sabe aí uma nova esperança para os torcedores Santista, porque estamos precisando sim de um treinador talvez um pouco diferente daqueles que vieram passando ultimamente pelo Santos. Posso até deixar uma pergunta aqui no ar. Quem foi mais eficiente no Santos? Quem foi mais eficiente no Santos? Paulo Turra, Odair Helman ou Lisca? Olha, é difícil, hein? É difícil saber quem foi mais eficiente no Santos. Mas, quem sabe agora, com a chegada de um novo treinador, talvez um treinador mais experiente, mais vivido na beira do campo, mais enturmado, vamos dizer assim, dentro de um vestiário, quem sabe possa sim ser útil para o Santos agora, neste momento tão difícil onde colocaram o Santos, jogaram o Santos dentro do buraco, na estradinha de terra. E o Santos agora vai ter que ser muito esperto para sair fora desse atoleiro, porque quem já andou no meio do atoleiro sabe como é que é, você pisa com um pé, o outro afunda. Então, é complicado. Mas, eu acredito que o Santos tem sim possibilidade de sair logo da onde enfiaram ele. Eu acredito que o elenco do Santos, por mais que falam que é um elenco fraco, porque contrata todo dia, praticamente todo dia contrata, não é tão fraco assim como todos falam. Agora, que era mal treinado, isso sim. Que o Santos era mal treinado, isso sim. Porque nós estamos já no mês de agosto e nós até hoje não vimos um jogador evoluir na mão desses treinadores. Nós não vimos um jogador poder evoluir na mão de um jogador, de um treinador desses. Então, o Santos era sim, mal treinado. Você, às vezes, você vê. Às vezes, você vê um time aí em situação difícil, mas você vê um jogador se destacando. Você vê um jogador se destacando. O Santos não tem. O Santos não tem. Não tem um jogador que se destaca. É o Marcos Leonardo lá fazendo os gols dele lá do jeito que ele faz. E o João Paulo lá atrás levando cacetada, cacetada. Porque, como se diz, a bola chega toda hora. A bola chega direto. Então, você tem que destacar. Porque, senão... Mas, vamos esperar agora. Quem sabe aí, com a chegada de Diego Aguirre, como eu estou dizendo, treinador mais experiente. Ele tem aquele jeito dele jogar. É um jeito também mais cauteloso. Mas, eu acredito que vai ser um Santos que vai atacar. É um Santos que vai machucar o adversário. Porque o Santos do Paulo Turra, o Santos de Odair Helmer, pelo amor de Deus. Dava até sono no sofá. Você se estica no sofá para ver um jogo do Santos. Principalmente agora com esses estádios vazios aí. Com esse futebol chato. Chato. Porque o futebol paulista anda chato. Com esse negócio só de um torcedor. Só de uma torcida no estádio. Anda chato. Mas, como se diz, você põe duas torcidas e os caras querem se matar. Mas, não adianta se não se matar lá dentro e se matar lá fora. Fazer o que também? É a escolha deles. Mas, enquanto isso, enquanto o treinador não chega, o Santos está dispensando. Está mandando embora. Desta vez, foi Bruno Marques que foi para o Marítimo. Ele que já estava no Aroca recentemente. Ele veio, voltou para a Vila. Mas, vai voltar para Portugal outra vez. E vai jogar no Marítimo. E o baladeiro Natan. O homem das baladas. Vai jogar no Famalicão de Portugal. Opa! Venha cá, que aqui também tem balada. Escalhares. A gente também vai numa balada com você. Vai lá. Se divertir lá. Mas, ele também vai jogar no Famalicão. Vai ficar emprestado lá. Até o final do mês de junho de 2024. É o Santos dando uma aliviada no O. Que está difícil. Está curto. Está curto. Está todo mundo correndo atrás desse bichinho. Mas, você passa numa esquina e dá a volta para o outro lado da rua. Está difícil. Está difícil. E aí, teve o Soteudo. O Soteudinho. Que voltou a treinar. Quem sabe aí, para ajudar esse Santos também. Porque, tem torcedor sentindo falta do baixinho. Enquanto o Santos estava jogando. Ele estava lá, olhando os bichinhos no zoológico. Jogando uma pipoquinha para os macaquinhos. Ele não é bobo nem nada. Falei o quê? Estou afastado mesmo. Deixa eu ir passear. O Santos não ganha de ninguém mesmo. Vou ficar lá assistindo. Falei o quê? Vou dar uma caminhada. Vou caminhar. Vou fazer um exercício aí. Está certo. Programinha final de tarde. Do jeito que o Santos está jogando. Você tem que gostar muito para poder ficar assistindo. Por quê? Não está fácil, não. Está fácil, não. Espero que agora passe essa fase para atrair um pouco para o pessoal não ir para o zoológico. Quatro horas da tarde. Porque está difícil. Está muito difícil. Enquanto isso, o Santos não vai ter o João Paulo, o Santos não vai ter o Lucas Lima, o Santos não vai ter o Medonça contra o Fortaleza final de semana. Mas, vamos dizer assim, o futebol que o Santos vinha apresentando no campeonato brasileiro, é perigoso a hora que terminar o jogo contra o Fortaleza, mas nem senti falta que esses três estavam no jogo. Nem senti falta. Nossa, o João Paulo, o Lucas Lima e o Medonça não jogou? É mesmo, eles não jogaram, eles não vieram para o Fortaleza. Por quê? Não adianta. É um futebol tão pífio que o Santos vem apresentando. É tão triste. O torcedor do Santos que era acostumado ver aqueles Santos atacando, aqueles Santos, como eu já disse aqui no canal, mastigando o adversário. Remoendo, parecendo aquelas vacas, o dia todo, remoendo, remoendo o adversário. Mas não vê mais isso. Mas não vê mais isso. Acabou, acabou. Dizem que o Atlético não veio para o segundo tempo. É não. É porque o Paulo Torra tirou dois meio-campos, tocou do atacante, começaram a atacar, atacar, atacar. E o Atlético teve que se defender, ficou se defendendo. É aquilo lá que a gente, não aquilo lá, a gente quer mais ainda. Mas a gente quer ver um Santos atacando, um Santos buscando gol, um Santos marcando gol, fazendo alegria do torcedor do Santos. É isso que nós precisamos. E uma outra coisa também é o Marcelo Fernandes, que voltou, para mim, interessante a volta do Marcelo Fernandes. O Santos precisa, sim, de um auxiliar ali que conhece bem o Santos. E o Marcelo Fernandes conhece. Precisa, sim, de acompanhar um garoto da base. Olha, olha, seu Aguirre, olha, dá uma olhada no menino lá, o menino joga. Tem que ser assim, precisa, sim, precisa de uma pessoa. Porque tem o Orlando que está na base, tem o Helder que está na base. Mas precisa de alguém que está ali sempre dando uma beliscada e olhando de um lado, olhando do outro. Porque é interessante, sim, é interessante. E fazer jogador, fazer jogador. Se não é para jogar no Santos, pelo menos para jogar nos times da Europa. Porque, pelo, uma matéria que eu estava vendo agora há pouco, do Bruno Júlio Frida. Olha, o David já praticamente já é do Chelsea. Mas, vamos aguardar para ver. É uma pena, é uma pena que, primeiro, a gente ainda via os meninos aparecer no Santos e ganhar título no Santos e depois sair. Agora não. Então, nós vimos o Rodrigo sair sem ganhar nada, nós vimos o Ângelo sair sem ganhar nada e vamos ver o David sair sem ganhar nada. E o mais difícil, não tem nem 20 jogos pelo Santos e já vai sair. Então, é fazer jogador para vender. Faz e vende, faz e vende. Está perdendo a graça o futebol, principalmente para os santistas. Tem que mudar isso daí, urgente. Tem que mudar, urgente. Esse Santos não pode viver do jeito que vem vivendo ultimamente. Ultimamente não é de agora, não. É depois da saída do Neymar. Porque nós estamos vendo os nossos craques só jogando nos outros times e no nosso time, no nosso time, nada. Eles estão ali só de figurante, porque vai ser um trampolim para você dar um pulo para o alto. E aí você fica, ó, chupando o dedo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Alchote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.